Pipoca Mais Doce brinca com a data para batizado dos filhos, pobre fazendo o pobrice. Nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, Ana Garcia Martins respondeu às perguntas dos seus seguidores do Instagram. Com mais de 800 mil pessoas a acompanhar a Pipoca Mais Doce na rede social, muitas perguntas surgiram. Mas uma delas destacou-se pela resposta que deu. Um seguidor decidiu perguntar se a humorista batizou os seus filhos, ao que Ana respondeu positivamente. Batizei. Foram ambos batizados no dia de Natal, no ano em que nasceram, começou por explicar. Sempre se pouparam uns trocos ao organizar a festa. Como era dia de Natal, a família já estava junta e ficou feito. Sigam-me para mais dicas de pobre fazendo o pobrice, desde a influencer em tom de brincadeira. Veja na nossa galeria mais perguntas feitas a Ana Garcia Martins e as suas respostas. No evento Cristina Talks da semana passada, Cristina Ferreira referiu que os primeiros sapatos que comprou com o primeiro ordenado da TVI. Custaram 490 euros. Em seguida, decidiu afirmar que, para muitos de vocês, é o que vocês ganham no mês. É muito dinheiro. Mas estes sapatos são o símbolo da conquista. A bancada onde os fui buscar era a bancada do trabalho e do coração. Este comentário não caiu bem a muitos, incluindo Sónia Tavares. Mas a resposta de Ana Garcia Martins destacou-se. No Instagram, a humorista decidiu partilhar uma fotografia ao usar os sapatos da mesma marca que Cristina Ferreira menciona e falar sobre eles. Ter um Slow Boatim não é sinónimo de riqueza, é só o sinónimo de más escolhas de vida, disse na legenda.